Tudo a V-Up, um oferecimento, Balcone Brasil, Novo Projeto, Peste o Tecidos e Via Sono, uma Maison Reconflex. A Via Sono desenvolveu uma linha de colchões que garantem a você um sono mais tranquilo e uma vida mais saudável. Venha para a Via Sono. Aqui, os seus sonhos são a nossa prioridade. Rosário Calmon, que bom estar aqui com você, comemorando esse sucesso do escritório, você e Fátima, durante o ano de 2013. Nessa festa maravilhosa, nessa ilha paradisíaca. Eu queria que você me dissesse o que você acha dessa ação do Circuito de Alta Decoração. Eu acho que é um incentivo à decoração, aos profissionais que são formadores de opinião, os clientes que confiam na especificação dos escritórios. E como é que você se sente sendo premiada, reconhecida depois de um ano exaustivo de trabalho? Eu me sinto realmente recompensada pelo trabalho, pela confiança dos nossos clientes, pela confiança, pela parceria dos nossos fornecedores. Música E essa dupla, dos quatro anos, foram vencedores durante três edições. Olha que sucesso! Durante três edições, eles foram primeiros colocados. Isso é realmente motivo para se comemorar muito, né, Marcinha? Hoje, mais uma vez, vocês receberam o troféu de primeiro colocado do escritório mais atuante do ano de 2013. Como é que você está se sentindo? Ah, a gente fica super feliz de começar o ano sendo premiado numa festa linda como essa. Isso é maravilhoso, né? E você, Regi, como é que está para você esse reconhecimento, né? Ser tricampeão deve ser chato, hein? É muito bom, né? Na verdade, a gente... o que a gente quer mesmo é trabalho. A gente precisa de clientes e o cliente é que impulsiona a gente a estar tendo esse sucesso. E a festa é linda, o circuito de decoração, junto com o Alexandre Bacelá, Goda Ápice. E você, né, André, que também ajuda a brilhantar pra caramba essa festa. E você, né, André, que também ajuda a brilhantar pra caramba essa festa. E você, né, André, que também ajuda a brilhantar pra caramba essa festa. E você, né, André, que também ajuda a brilhantar pra caramba essa festa. E você, né, André, que também ajuda a brilhantar pra caramba essa festa.